K687, transmitindo em ondas médias 840 kHz, ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Band Play e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Os Donos da Bola é um oferecimento de Bet7K. Gosta de fazer palpites e jogar online? Vem pra Bet7K, a melhor plataforma. Agora, os Donos da Bola, com o Crack Neto. E Joaquim... No cruzamento da direita do campo, ele até quer, partiu pra Bola, o Guilherme! Ele levanta na boca, logou, subiu livre, livre, o Gil partiu, Joaquim vem atrás, livre, 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 livre de marcação. Cabeceou forte, se meter, Pituca é boa. Prendeu demais, agora sim, soltou, mas já vem marcação pela direita pra Pedrinho. Ele domina pra ativa do Santos, vai pra grande área, tempo, teu cruzamento, levantou na boca, rodou a batida, Guilherme! Lido, 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 de primeira, Guilherme! COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI! Almeida! Fora queim da bola é o Santos! O Santos é o novo... ...um aguentar para a poitosa... ...saca, dominou na entrada... ...dareada no novo atelo... ...gol! ... ... ... ... do Bragantino um golaço do Sacha na meia lua da grande área abriu com paciência o pé no ângulo direito do goleiro ganhou jogada na direita vem pro toque, Pedrinho balançou cortou, tá na área, cruzou o toque de cabeça Juliano GOOOOOOOL do pé e gi Giuliano na jogada pela direita toda do Pedrinho na bola dividida com o Heiner, a bola sobrou pela direita, dominou, recolheu, boa bola, Pedrinho balançou, levou pra ali de fundo, deu pra trás Juliano na entrada da pequenaria tocou de cabeça, o goleiro Clayton toca na bola e ela lentamente vai morrando meu único amor recuando outra vez a bala para Edmundo Edmundo parou, tempo, escapou diventiu, arrumou, virou, chotou, batendo atacou, pegou Edmundo 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 a beleza de gol torcida brasileira uma jogada com vinho, uma vinda de Edmundo uma ginga de corpo um movimento de cintura uma visão gigantesca, ele virou corpo, virou a botina encheu o pé, bateu no travessão quando o Heiner olhou a torcida o viveu vamos lá então, fiores de periódico vai me dar mais voz aí Pedro Ramiro no som na mesa a Júlia que está feliz pra caramba Santista esteve ontem na Neoquímica Arena com mais 49 mil torcedores o Santos precisa entender o quanto que ele é grande por sinal o Santos é o maior clube do mundo pra mim porque o Pelé jogou lá né e os Santistas precisam entender que a Vila Belmiro não é do passado não é do presente e nem do futuro a Vila Belmiro é de todo mundo a Vila Belmiro não é o estádio só do Santos a Vila Belmiro é o marco mundial e aí vocês ficam com picuinha vocês Santistas ai porque nós não, não, não vocês não podem jogar pra 11 mil pessoas sabendo da grandeza do Santos e aí quando vocês não tem esse entendimento vocês se apequenam porque o Santos é muito grande qual a maior renda no Murumi? Santos maior renda na Neuquimicarina Santos será que vocês não viram que o Santos é muito grande será que esses dirigentes que acabaram que quase acabaram com o Santos que trucidaram o Santos pessoas que estão aí ainda vivendo tranquilamente que por sinal não deveriam viver tranquilamente não deveriam viver tranquilamente a verdade de muitos deveriam estar presos porque eu não conheço ninguém no futebol brasileiro que esteja preso qual é o dirigente que está preso que arrebentou com o seu time? qual é o dirigente que está preso ou que está sendo acusado por fazer maus negócios ou por contratar jogadores que não desenvolveram futebol ou por não pagar impostos ou por deixar o clube com mais dívida olha o Santos olha o que fizeram com o Santos olha o que fizeram com o Corinthians olha o que fizeram com o São Paulo por isso que o Palmeiras está nadando de braçada e vai nadar de braçada mais ainda e vai nadar de braçada mais ainda por incompetência de todos vocês que dirigiram o São Paulo o Santos e o Corinthians o que vocês fizeram para o São Paulo para o Santos e para o Corinthians é uma catástrofe foi o que o Mustapha fez para o Palmeiras olha o Paulo Nobre Galiote e agora a Leila olha onde o Palmeiras está você acha que o Santos não tem condição de fazer o que o Palmeiras fez? você acha que o Corinthians não tem condição? você acha que o São Paulo não tem condição? e o São Paulo tem estádio ainda particular os maiores estádios do mundo olha o que as pessoas fizeram para os clubes que vocês amam eu amo o Corinthians e o Guarani meu irmão eu amo mesmo agora olha o que eles fizeram para o Corinthians olha o que eles fizeram para o São Paulo tira de novela ele não suporta novela bota aí na AspN bota no raio que o Pardo fica assinando novela da Globo ele não suporta a Globo tem que ficar uma hora e meia sentindo novela da Globo e ainda reprise e os caras dão 40 pontos na reprise tudo eles dão 40 pontos o cara fez xixi esse big brother dessa vida essa coisa nefasta os caras pulam pelado para todo mundo legal para as crianças todo mundo pode pular pelado todo mundo bebe enche o pote e fica falando mal dos outros para ganhar 2 milhão de real aí vocês ficam brigando para um brigando para outro é tudo tudo mesmo é tudo mesmo saco tudo igualzinho e é um absurdo um país como esse deixar isso passar na televisão e o pior as outras televisões que não tem eles falam sobre aquilo se é pequeno aqui também eu sou contra isso são de brincadeira são uma vergonha para o país para o mundo uma palhaçada dessa meu irmão voltando para o futebol que também está inserido em tudo o Gustavo Soler já está com a gente está com a gente então boa noite Pedro Ramiro tudo bem tudo bem boa noite boa noite parabéns boa noite Júlia tudo bem Júlia está feliz com o Santos bem feliz viu jogou muito né Júlia jogou bem animou a torcida fazia tempo que a gente não se sentia assim 3x1 final desde 2016 e o Santos briga de igual para igual com o Palmeiras ou com o Dono Vizontino que tem o jogo hoje então vamos lá Gustavo Soler primeiro o provável time do Palmeiras garotinha onde você está tudo bom Crack boa noite para você para todo mundo que nos acompanha no microfone dos donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes já estamos aqui dentro do Allianz Parque depois de dois meses o Palmeiras retorna a sua casa e quem está nos acompanhando no youtube.com barra Rádio Bandeirantes oficial agora vou solicitar por favor para o Alê colocar as imagens do gramado do Allianz Parque o composto orgânico de cortiça que foi instalado recebeu ontem o aval da FIFA então o Palmeiras pode jogar na sua casa também na Libertadores por sinal em entrevista ao portal nosso palestra um dos funcionários do laboratório da FIFA diz que agora o campo do Palmeiras está idêntico a um gramado de grama natural e para o jogo de logo mais craqui a provável escalação do Palmeiras tem o Everton no gol uma dúvida no sistema defensivo entre Gustavo Gomes ou Marcos Rocha Luan e Murilo fecham o setor do meio de campo o setor de defesa melhor dizendo no meio de campo Mike Aníbal Moreno Zé Rafael Piqueires e Rafael Veiga no ataque Hendrick Flaco Lopes no repeteque do Palmeiras de o Everton Gustavo Gomes ou Marcos Rocha Luan e Murilo meio de campo de Mike na direita Piqueires na esquerda Aníbal Moreno Zé Rafael de dupla de volantes Rafael Veiga de meio armador no ataque Hendrick e Flaco Lopes vamos lá então pode deixar aberto o microfone que o meu eu deixo tudo fechado aqui pode deixar o meu aberto é o seguinte vamos lá quem apita o jogo quem fica no VAR até hoje a hora que eu estava fazendo os donos da bola de televisão tinha vendido 34 mil ingressos todas as informações direto do estádio do Allianz Parque que é o antigo Parque Antártica onde eu joguei onde tinha as meninas o pessoal fica tomando sol que bancada ou fase boa fica até meio dia treinando só de sacanagem pra ficar vendo que coisa maravilhosa que bonito que é o Parque Antártica e os caras e quando eu joguei no Palmeiras 89 e tem a foto lá e tem a bexiga na minha cara eles tem todo mundo lá e a minha foto é a bexiga eles não deixam nem fala de mim mas não tem problema nenhum vamos lá então aí no Allianz Parque quem apita quem fica no VAR e também aos redores aí que tem de gente aí já hein Gustavo Soler exatamente craque muita gente já por aqui torcida do Palmeiras chegando por sinal por enquanto já vendidos de forma antecipada 36 mil e 200 ingressos vendidos a última vez que o Palmeiras atualizou esses números foram as nove horas da manhã ou seja hoje expectativa de 40 mil torcedores por aqui no Allianz Parque acompanhando esta partida entre Palmeiras e Novo Horizontino arbitragem hoje de Edna Alves Batista é da merda do apito é provavelmente o décimo jogo dela nesta edição de Campeonato Paulista o segundo jogo dela em partidas do Palmeiras o primeiro jogo que ela vai apitar do Novo Horizontino assistente número 1 Daniel Luiz Marques o número 2 Rafael Tadeu Alves o quarto árbitro é Douglas Marques das Flores o quinto árbitro Denis Afonso Ferreira e no VAR Márcio Henrique de Góes o Gustavo Soler a gente está vendo no Youtube aqui do Alê da Rádio Bandeirantes aqui dos Donos da Bola me explica aí por que está feio o gramado é por causa da cortiça esse negócio é por isso que não está tão verde assim a grama sintética mas isso vai mudar exatamente pro visual a grama é a grama ela vai ficar 100% verde né esteticamente mais bonita quando esse composto orgânico de cortiça ele ficar um pouco mais assentado no gramado ou seja quando ele começar a descer e hoje o clima está muito bom para isso acontecer a chuva ajuda a descer esse composto de cortiça os carrinhos que eles passam no gramado também ajuda a utilização do gramado então daqui a pouco a tendência se o Palmeiras chegar a final do Campeonato Paulista é que na final ele esteja a 110% ele já está 100% já com todo o aval da FIFA mas esteticamente ele ainda está meio esquisito está meio marrom exatamente porque essa cortiça ainda está muito perto do topo isso não influencia no gramado não influencia em relação ao amortecimento o amortecedor que tem para os jogadores não ter isso não influencia em nada a visão a coisa estética não influencia nada em nada exatamente é só a questão estética que hoje ele está meio amarelado meio marrom de resto ele não atrapalha em nada então continua com o mesmo amortecedor para o impacto dos jogadores continua com tudo que é do padrão da FIFA tanto que por isso que existiu essa liberação ontem do laboratório da FIFA exatamente porque só esteticamente que ele está esquisito de resto ele já está 100% vamos lá então me conta aí do Henrique que chegou junto com a Leila e o Richard e o Rios também de manhã os caras chegaram e esse Henrique para mim vai ser melhor que o Ronaldo e Romário juntos não é que ele vai ser melhor que o Ronaldo não é que ele vai ser melhor que o Romário ele vai ser melhor que o Ronaldo e o Romário juntos isso é o que eu gosto o que eu penso do Henrique que é um jogador extraordinário e ele já está pronto ele não está pronto para subir 20 ele não está pronto para entrar 5 minutos muito pelo contrário ele está pronto para fazer gol na Champions no Real Madrid esse ano ele está pronto para ser campeão do mundo ele está pronto para ser o dos maiores artilheiros da história em Copas do Mundo ele está pronto para ser o titular do Dorival Júnior agora que vai ser nos Estados Unidos Canadá e México é isso que ele está pronto me conta sobre eles e como é que está o ambiente aí direto do Allianz Parque o que tem de gente bebendo é uma coisa impressionante você não pode vender bebida no estádio mas fora do estádio você vende pinga você vende uísque você vende qual que é as outras bebidas que eu não bebo mas vamos lá cerveja gin o que é cheque mate cheque mate ele é uma mistura de tudo que existe de bom na terra colocado numa latinha e põe para vender e põe o cara bebe uma bebida mineira não é caro então por isso que por isso que é bom um cincão a verdade das pessoas fala assim o crack é mais barato do que a cocaína é mentira o crack é muito mais caro sabe por quê? porque uma pedra de crack meu irmão ele usa em 10, 15 minutos ele pega 10 pedras de crack durante a parada toda então é muito mais caro então é um absurdo das pessoas terem o entendimento que existe a Cracolândia ainda para que as pessoas possam ficar ricos vamos lá então tudo aí quais são as informações de ingresso do povo o ambiente o Henrique o Richard Rios o Dudu e o Abel Ferreira que pode ganhar o seu terceiro título consecutivo se eu não tiver errado exatamente o Palmeiras que briga pela sua quinta final consecutiva de campeonato paulista a quarta sob o comando técnico do Abel Ferreira e no jogo de hoje o Cracolândia o Palmeiras vai realizar uma ação contra a violência no futebol brasileiro então hoje a camisa inteira do Palmeiras será branca o logo do Palmeiras será branco os patrocinadores estarão em branco então será esta a campanha que o Palmeiras vai utilizar no jogo de hoje contra o Novo Horizontino com relação ao Henrique ele sofreu uma paulistinha uma ajoelhada na coxa no jogo contra a Espanha e ficou sentindo muitas dores mas não teve nenhuma lesão diagnosticada participou normalmente você já sofreu você já sofreu para as pessoas para as pessoas que não sabem que é isso você pega um bife você pega um garfo e aí você mexe no bife com o garfo você vai tirando todas as fibras e aí a paulistinha fica grandão fica um calombo aí você tem que pegar o cotovelo pegar o que quer que seja eu prefiro o cotovelo para tirar aí você vai lá e bota em cima da onde está aquele pelote para desfazer e dói meu irmão dói mas dói que você eu falo uma coisa para você além de doer eu falo uma coisa para você é difícil jogar você não consegue dobrar a perna vamos lá então e aí para já recuperar o Hendrik dessa paulistinha para tirar qualquer tipo de dor o Palmeiras tinha em Madrid um fisioterapeuta o Gustavo Cachéu que voltou no avião junto com a Leila o Hendrik o Murilo e o Richard Rios já fazendo todo o trabalho preventivo de recuperação física desses jogadores ontem aqui mesmo no Allianz Parque onde o Palmeiras treinou os atletas também tiveram um trabalho de recuperação física então todos estão à disposição do técnico Abel Ferreira quem volta hoje também craque é o Zander o capitão Gustavo Gomes recuperado de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo e aí hoje ele concorre por vaga com o Marcos Rocha mas a tendência se o Gomes realmente estiver 100% aí ele começa o jogo se ele estiver sentindo qualquer coisinha aí o Marcos Rocha começa a partida quanto está o espetinho de gato que eu estou vendo aí o espetinho de gato quanto que está o espetinho de gato olha craque normalmente ele é 10 merrel aí vai chegando perto da hora do jogo os caras pedem 15 então tem sempre essa alteração do preço a chuva quando eu cheguei estava 5 agora já falaram que está uns 15 mas com essa chuva eu acho que está mais caro 10 quanto? você é louco é muito caro Pedro Ramiro é muita grana antigamente era o que? vocês já comeram já? eu nunca comi mas já? já é bom né? é gostoso né? é gostoso eu não me arrisco nos mais fortes tem aquele de carta eu vou mais devagarzinho é pernilongo aqui gente prefiro um gato um miau do que esse pernilongo que tem aqui no estúdio um dia eu vou tirar todos os pernilongos do estúdio é isso aí e aí vamos lá então Pedro Ramiro qual que é a sua informação em relação ao Corinthians rapidinho vamos lá craque trouxemos hoje no Donos da Bola da TV Bandeirantes o Corinthians não aceita emprestar o estádio ao Santos para a disputa da final do Campeonato Paulista daqui a pouco o Santos vai ficar de olho em cima de tudo isso craque vamos lá então a gente já tem Palmeiras pode falar Gustavo Soler você tem preferência aproveitando né essa informação do Pedro Ramiro eu vou pedir para o Ale colocar uma segunda foto no nosso telão no youtube.com barradio Bandeirantes oficial uma foto em que está Marcelo Teixeira Augusto presidente do Corinthians e também o Júlio Casares com a legenda da foto para este grande encontro falando a respeito de futebol paulista unido com grandes amigos esta é a legenda do Marcelo Teixeira ao lado do Júlio Casares do Augusto Melo hoje os amigos viraram as costas para o Marcelo Teixeira e não vão emprestar o estádio né curiosamente os dois vão ter que arrumar o gramado para um jogo que será daqui duas semanas na abertura do campeonato brasileiro curioso né craque meu irmão meu irmão te falar uma coisa para você dirigente é amigo até até a página 2 o homem é amigo da mulher até a página 2 a mulher é amigo do homem até a página 2 eu fico tão feliz quando eu vejo casais que são separados tanto homem com mulher homem com homem mulher com mulher quando os caras separam as mulheres separam os homens separam eles brincam por causa do gato brincam por causa do cachorro você imagina por causa de dinheiro aí viram inimigos cara eu já passei por isso eu vejo alguns casais que são amigos tem um amigo meu que ele vai junto com a ex-mulher no hotel junto com o marido tá tudo certo mas a gente não se respeita você acha que dirigente de clube se respeita você acha que torcida se respeita quando eles vão lá conversar na polícia militar e na federação você acha que eles se respeitam então isso é tudo mentira isso não é verdade isso é uma grande mentira vamos lá então roubou e fugiu pro telhado e tomou porrada pra caramba o bandido tô vendo ali bateu na idosa os caras tão quebrando ele de porrada ali no Brasil Urgente mas tão arregaçando ele fala em Santos a Júlia que tá aqui quais são as informações do Santos Júlia hoje Neto o Thiago Fernandes repórter da Band de Belo Horizonte anunciou apurou que o Santos tá atrás de três novas contratações seriam elas o Patrick do Atlético Mineiro o Bidu do Corinthians e o Rossi que hoje tá no Vasco a princípio o Patrick seria por empréstimo mas o Galo também ofereceu a contratação inteira pro Santos por um milhão e meio de dólares muito dinheiro né mas o Santos de fato precisa de um meia assim como precisa de um lateral esquerdo já que o Jorge foi embora agora o Bidu ainda está em negociação com o Corinthians não se firmou lá mas a torcida do Corinthians apoia eu apoio eu levo ele do carro meu meu pai falou a mesma coisa falou seu papai como você é o seu papai André o André tá certo eu e o seu André e o Pedro Ramiro a gente leva ele eu levo ele no meu empeláfer que é que é de capota né aberto eu fico lá dirigindo o vento batendo no rosto dele não enchia tendo imigrante e soltando o rojão eu vou dirigindo eu pago a gasolina pago o pedágio que é você vai passando você desce o seu rim no pedágio mas com a série B ele não funciona não? funciona funciona bem pra caramba eu acho que vai ser maravilhoso pro Santos ele tem que ir embora do Corinthians é o seguinte Pedro Ramiro mais uma informação do Corinthians pra eu chamar o grande Gustavo Soler vamos lá o Corinthians volta a campo na semana que vem a expectativa é de que Igor Coronado esteja disponível pro jogo contra o Racine no Uruguai pela Sul-Americana vamos lá mais informação do Palmeiras vamos lá o rádio é informação diária informação segundos o rádio nunca vai acabar Gustavo Soler você direto do Allianz Parque de A a Z porque muita gente não fala né que é seguro Allianz Parque da Alemanha que tem aí o bairro de Munique também de A a Z acho que é isso que é igualzinho que eu fui lá a Allianz Arena eu fui lá do bairro de Munique é maravilhoso é lindo como é da Juventus da Itália da Allianz Stadium e a gente fala aqui com o maior carinho porque esse pessoal que patrocina o futebol patrocina a gente a gente depende de todos eles vamos lá me dá a escalação provável do Palmeiras de novo vamos pegar a escalação do Novo Horizontino quem apita todo mundo ligado quem faz o jogo Ulisses Costa comentários de Alexandre Pretzel Rafael Oliveira Rafa Oliveira que não me segue no Twitter eu segui ele também não sigo mais vamos lá então e quem fica na reportagem é Gustavo Soler só você Soler isso mas não pode descontar o outro aí está de brincadeira Capriotti não tem está todo mundo de folga o Capriotti é final de campeonato Capriotti está de brincadeira hein Capriotti vamos lá então todo mundo ligado não está aqui não está embaixo onde está essa então estou falando que não está mas tudo bem filho vamos lá Gustavo Soler vamos lá craque então a provável escalação do time do Palmeiras com o Everton no gol Gustavo Gomes ou Marcos Rocha Luan e Murilo meio de campo de Mike na direita Piqueires na esquerda dupla de volantes com Aníbal Moreno Zé Rafael e fechando o meio de campo com Rafael Veiga de meio armador no ataque Hendrick e Flaco Lopes o time do Novo Horizontino deve enfrentar a equipe do Palmeiras com Jordi sendo o arqueiro peraí que agora rapaz rasguei minha folha aqui tudo bem eu acho que é Jordi Lepo Luizão Renato Davi Davi não Chico e Renato e lateral esquerdo é o Heverson aí é Giovani Marlon Lepo Renato Cesar Martins Chico e Heverson meio de campo de Giovani e o Marlon capitão do time o Romulo fecha o setor do meio de campo Neto Pessoa e Vagninho isso com Vagninho Neto Pessoa e o Romulo só destacando o craque independentemente do que aconteça hoje ele amanhã será inscrito pelo Palmeiras na Copa Libertadores da América se o Palmeiras se classificar hoje ele está livre para poder enfrentar a equipe do San Lorenzo na próxima quarta-feira na Argentina se o Novo Horizontino chegar à final aí ele defende o Palmeiras na Libertadores no dia 11 contra a equipe do Liverpool do Uruguai jogo que acontece aqui no Allianz Parque arbitragem com Edna Alves Batista o assistente número 1 Daniel Luiz Marques o número 2 Rafael Tadeu Alves o quarto árbitro Douglas Marques das Flores o quinto é Denis Afonso Ferreira e no VAR Márcio Henrique de Góes vamos lá então Gilberto Costa ouvindo a gente João Paulo, Papinha todo mundo, todo o Santista a gente tem uma audiência incrível na Machada na Rádio Bandeirantes junto com a gente obrigado Gilberto Costa vamos tentar pegar um gol do Gilberto Costa não é difícil você pegar Pedro Ramiro vamos lá já estamos aí falando tem que ir para o break? vamos para o break vamos lá antes com um gol seu né vamos pegar um gol mesmo mas depois pegar o do Gilberto Costa porque tem muito gol meu o Gilberto Costa tem uns 10 gols só na carreira o placar do primeiro tempo é 0 a 0 a Brisa Edson da sua cobrança da primeira grande fatura do jogo autorizado vai para a bola levantou o lateral procurou Nessos de olho o gol 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 Os Donos da Bola, na Rádio Banda e Dantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Você que adora chutar resultados sobretudo, que ama jogar online, já pensou fazer apostas à vontade quando quiser e ainda ter mais de mil jogos online à sua disposição? Vem pra Bet7K.com e aproveite tudo isso. Essa é a plataforma mais completa e segura para você se divertir. Acesse Bet7K.com e dê play na sua sorte. Vem pra Bet7K.com, aposte na diversão e jogue com responsabilidade. Rádio Banda e Dantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. O dia a dia na Bras Prez é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte e a sul, tem sempre um caminhão azul Bras Prez na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropressa, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPres.com. Você que ama automobilismo, sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em Soccer Hospitality.com.br. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3. Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Trânsito. Destaque para a Marginal do Pinheiros, congestionada, sentido Interlagos, desde a Avenida dos Bandeirantes até a Ponte Transamérica. A Giovanni Gronk vale, no sentido da João Dias, com exceção de 600 metros, bem congestionados até a Clementine Breni. É um trecho que vem logo depois do estádio. Também vale como alternativa a Marginal do Pinheiros, a Avenida Santo Amaro. Animalia Parque, o novo parque de São Paulo. Uma reserva, um dos maiores aviares do mundo e um parque de diversão indoor. Vive essa experiência. Acesse animaliaparque.com.br. É divertido preservar. Os donos da bola, da Rádio Bandeirantes. Preparou o drible, o cruzamento primeiro, a bola passou dentro do Ribamar. Gilberto, Gilberto. Que golaço. Que golaço. Gilberto Costa pegando com a esquerda, um tiro violento. Canto direito. Esse é Gilberto Costa, a mão sagrada dos maiores volantes que eu joguei e que eu vi jogar. Lá em Santos, o cara é incrível. Vamos lá, Gustavo Soler, mais informações direto do Allianz Parque para todo mundo que está ligado e que vai assistir o jogo na Rádio Bandeirantes. Aí com o Ulisses Costa arrebentando a boca do balão. Com o Rafa nos comentários. Vamos lá, craque. Destacando agora este duelo entre Palmeiras e Novo Horizontino. Somando as duas equipes da cidade, o Palmeiras hoje vai enfrentar um time de Novo Horizonte pela 29ª vez. Em 28 jogos, são 17 vitórias do Palmeiras, 8 empates e apenas 3 derrotas. Mas contra esse novo Grêmio, Novo Horizontino, que foi fundado em 2010, o Palmeiras tem 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Com 23 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Esta será a quarta vez que o Palmeiras pega esta nova equipe do Novo Horizontino numa fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Nos outros três enfrentamentos, todos pelas quartas de final, o Palmeiras se deu bem. Em 2017, comandado por Eduardo Batista, que hoje está como adversário do Palmeiras. O Verdão venceu o primeiro jogo lá em Novo Horizonte por 3 a 1. O jogo da volta no Pacaembu, 3 a 0 para o Palmeiras. Em 2018, com o Roger Machado, venceu a primeira partida por 3 a 0 e goleou aqui no Allianz Parque por 5 a 0. Em 2019, com o Felipão, o primeiro jogo em Novo Horizonte, terminou 1 a 1. E o jogo da volta no Pacaembu, goleada do Palmeiras por 5 a 0. O Verdão que busca a sua quinta final consecutiva de Campeonato Paulista. Então vamos lá, me dá o time titular aí, o provável time do Palmeiras, para todo mundo que está ligado aqui. Vamos lá, craque. O provável Palmeiras de Everton no gol. Marcos Rocha ou Gustavo Gomes na zaga. Ao lado de Luan e Murilo, meio de campo de Mike na direita, Piqueires na esquerda. Aníbal Morenis e Rafael Fórum, a dupla de volantes, com Rafael Veiga jogando na armação. No ataque, Hendrick e Flaco Lopes. Esse deve ser o time do Palmeiras que, repito, hoje jogará totalmente de branco numa campanha contra a violência no futebol. Já o novo horizontino deve atuar com Jordi, William Lepo, Renato, César Martins, Chico e Heverson. Meio de campo de Geovane, Marlon e Rômulo no ataque. Vagninho e Neto Pessoa, a partida que terá a arbitragem de Edna Alves Batista. O décimo jogo dela nesta edição de Campeonato Paulista. E no VAR, Márcio Henrique de Góes, o décimo nono jogo dele como VAR neste Paulistão. Vamos lá, Bruno, que informação... pode falar. Rapidinho, só um abraço para o Sidney Fraioli que está ouvindo a gente. Sidney Fraioli que está indo para Ribeirão Preto. Isso, já falou que está indo para Ribeirão Preto, mas volta para levar o Matheus Bidu para Santos. Ribeirão Preto, Sidney Fraioli, Gisele e Matheus também que vão levar o Bidu para Santos. Algemado, algemado. Vamos lá, abraço para você, Sidney. Vai com Deus aí, com a Gisele e com todo mundo. E felicidade, boa paz com a grande Sidney Fraioli, o meu sócio na Rádio Crack Neto. Vamos lá, meu amigo, meu irmão, diga-se de passagem. Vamos lá, então, Bruno, as informações de Flamengo e Nova Iguaçu, que a Band faz sábado o jogo ao vivo. Vamos lá, as informações do Bruno. Boa noite, Crack. Boa noite a todos os ouvintes. A Federação do Rio de Janeiro definiu para esse sábado, dia 30 de março, a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Às 5 horas da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes, com narração de Rogério Assis, comentários de Pretzel, reportagens de Gustavo Soler e apresentação do Felipe Melo. Além disso, dia 7 do 4, a volta da final, às 5 horas da tarde, também no Maracanã. O empate não é para ninguém, né? O empate não vai para ninguém, Crack. Mesmo com o título da Taça Guanabara para o Flamengo, mesmo assim, dois empates ou uma vitória para cada lado, com a mesma diferença de gols, vai levar para os pênaltis. Tá certo, Júlia. Pode falar? Não, não, Crack. Alguém falou alguma coisa? Não, não. Bom, Júlia, me dá mais informações do Santos, que está na final, que disputa a Série B agora, em relação ao Campeonato Brasileiro, e que o Santos faz um Campeonato Paulista formidável, e aqueles que achavam que o Caribe tinha que mudar o jeito de jogar, tem que morder o cotovelo agora. E aí, Júlia? Informação do Ademir Quintino, que saiu agora há pouco. Grande Ademir Quintino. Os maiores setoristas do Santos hoje em dia. Santista, gente boa. Pois é, ele informou que o Santos realmente vai jogar na Vila Belmiro, já que não tem nem Morumbi, nem Itaquera disponível, o Santos deve mandar o jogo lá. Mais cedo a gente falou sobre as contratações que o Santos quer fazer, mas vale lembrar, Crack Neto, que a gente está com um transfer ban. Então a proposta seria que esses jogadores fossem contratados, treinassem. A gente? É, o Santos fossem contratados. Mas eu falo assim também. A gente, o Corinthians, a gente, o Guarani, eu sou igual você, Júlia. É difícil desassociar. Não, mas tudo bem, filha. Mas enfim, então eles seriam contratados e vão treinar. Por causa do Cueva, né? 19 milhões, né? Isso, pelo time da Rússia. E fossem registrados depois a mesma coisa que aconteceu com o Gabriel Brazão, o goleiro que foi contratado e não foi registrado logo de cara, por causa de um outro transfer ban, esse do Fábio Bustos. Que por sinal, o candidato que era para ser o presidente do Corinthians, para a renovação, não sabia que era transfer ban. Ele pensou que era um negócio que você pegava o ônibus. É de comer? É de comer, o que que é? Com cerveja, com refrigerante, com pinga. Uma coisa impressionante, né? E ainda o cara teve 1.400 votos. 1.400 votos. É uma coisa, e não deixam, hein? Eles vão esperar mais dois anos e vão se candidatar de novo, mas vai ser comigo. Vamos ver se vão ganhar de mim. Ou a não ser que o Augusto coloque também. E tá tudo certo, pode colocar outro candidato e não tem problema nenhum. Mas eu saio de candidato em 2026. E vou brigar com todo mundo. Tchau, Júlia. Vai com Deus. Manda um beijo pro papai André. É o seguinte. Quem você tem de formação do Corinthians Pedro Ramiro? Que tá trabalhando muito, hein, Pedro Ramiro? Não foi nem pra cá, nem tomou banho ainda, hein? Tô inspirado em você, cara. Almoçou aqui? Não, hoje a gente vai até uma da manhã. Almoçou aqui. Almoçou onde? Olha lá. Aí deixou o salário lá. Não, deixei o Rina. Mas o Corinthians... Você tem dois, né? Que bom. Eu acho que ainda tem. Mas o... Só sobre o Corinthians, Romero fez dois gols na partida de ontem. Se colocou agora na quarta posição. Tá um gol, né? É, tá um gol de se tornar o terceiro maior artilheiro. E o recado que ele deixa pro ex-presidente, né? Legal, né? É, exatamente. É pro ex-presidente aquele recado lá. Exatamente. Você que não confiou em mim vai tomar caju. É, que diz que ele não... Vai comer bambu. Vai tomar chuchu. É. Teria a capacidade de ser jogador do Corinthians. É ele que teve, né? Foi. É, ele que teve a capacidade de ser presidente do Corinthians. Olha o Romero aí, ídolo do Corinthians. E aí, quem for num bar? Se estiver num bar de corintiano, o Romero e o ex-presidente. Eles vão em cima de quem? Do Romero. E muita gente se questionando. O Romero tem que ser titular nesse Corinthians, craque? Tem. Tem, porque não dá pra jogar com dois atacantes. Não dá pra jogar com o Pedro Raul, que não tem velocidade. Você tá arrebentando o Iroberto, que sai pela direita. Joga com o Romero do lado direito, o Iroberto e o Wesley. Entendeu? E outra coisa, se o Wesley começar a jogar essa bolinha curta que ele tá jogando, coloca o Breno Bidon, como quarto homem que o Zinho fazia na seleção. Bota o moleque como quarto homem, que ele é criador de jogadas. É incrível. Um beijo pro Tocha, que é o nosso ouvinte incrível. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes no mundo inteiro. Um beijão pro Quesada, que sempre foi um dos maiores repórteres, os maiores apresentadores aqui do Grupo Bandeirantes e da Rádio Bandeirantes. A verdade, eu acho que o Quesada deveria voltar pra Rádio Bandeirantes. Com todo respeito à Band News, eu acho que o lugar do Quesada é aqui na Rádio Bandeirantes. A cara do Quesada é a Rádio Bandeirantes. Um dos maiores jornalistas desse país, o Leandro Quesada. E vamos lá, Gustavo Soler, as informações aí do Allianz Parque. Tá chovendo aí, garotinho? Vamos lá, cara, que tá uma garoinha chatinha por aqui na região do Allianz Parque, né? Felizmente não é aquela chuva forte, se fosse, ia complicar bastante a vida, né? De quem chega por aqui, só uma garoa, aquela garoinha que atrapalha, né? Incomoda um pouco. Falando agora a respeito sobre o técnico Abel Ferreira. Ele que está no Palmeiras desde 2020, né? Chegou no segundo semestre de 2020 e já tem o maior repertório entre treinadores do Palmeiras na história do clube. Com mais finais disputadas e vai em busca da sua décima quarta final no comando técnico do Verdão em 13 decisões de mata-mata. Ele tem oito títulos, cinco vice-campeonatos, sem contar, é claro, os dois outros títulos de campeonato brasileiro. Palmeiras que hoje vai realizar o seu duelo de número 59 de mata-mata no Allianz Parque. Em 44 desses 58 jogos, 44 foram decisões valendo vaga ou título. O Palmeiras conseguiu levar a melhor em 33 oportunidades e em 11 acabou saindo derrotado. Aqui, por sinal, Ricardo Capriotti, um dos maiores jornalistas desse país. O nosso chefe, o nosso líder aqui, o seu Milton que está lá no céu junto com o meu irmão. Capriotti que tem uma voz incrível, um jornalista respeitado, né? Cara que eu tenho um respeito e tenho uma gratidão enorme por poder hoje segurar o microfone da Rádio Bandeirantes. Capriotti é o dos maiores jornalistas desse país. Começou em Sorocaba, né? E hoje é uma das referências em relação a que se pensa em relação ao jornalismo esportivo desse país. Vai ter a Série A2 e está Velo Clube, Portuguesa Santista, Noroeste e Juventus, que ganhou nos pênaltis. O Soler está triste. Por quê? Porque o São Bento perdeu, né? Nos pênaltis, né? Nossa, perdi em casa para o Noroeste. Não, perdi em casa para o Noroeste. Isso. Vamos lá, o Bruno tem informações. Vamos lá, craque. O Juventus foi o primeiro classificado a vencer a Ferroviária nos pênaltis. Foram dois empatos, um a um na ida e um zero a zero na volta. O Noroeste desbancou o São Bento do Soler na casa do São Bento com uma vitória por 2 a 1. Precisa falar toda hora também, né? Pô, desculpa, Soler. Em Bauru foi um empate por 1 a 1. O Velo também avançou quando venceu o São José novamente por 2 a 1 na casa do rival. E a Portuguesa Santista se classificou a vencer o 15 de Apiracicaba após o empate de 1 a 1. Venceu em casa por 3 a 2. E é o seguinte, dos 4, Velo, Noroeste, Juventus e Portuguesa Santista, 2 sobrem para a série A1 do Paulista do ano que vem. Apenas os finalistas, exatamente. É, entendeu? Independente de quem for campeão ou não. Então, para mim, eu estou torcendo para o Noroeste e estou torcendo para a equipe do Juventus, do Denis e do Sérgio Soares. A gente vai para o break e na volta, Gustavo Soares direto do Orleans Parque, Pedro Ramiro do Corinthians, Bruno com as informações do Brasil inteiro e eu, o craque Neto. Eu sou craque. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento B7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Ei, você! Já fez seu palpite hoje? Ainda não? Então, pega o celular agora e acesse bet7k.com. Você não pode perder as melhores odds. Tem campeonatos estaduais rolando e também a Copa do Brasil. São muitos jogos para você fazer suas apostas. Quer mais um motivo para ir de Bet7K? Essa é a plataforma mais segura e completa para você se divertir. Vem para bet7k.com e jogue com responsabilidade. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pensando em comprar um ar-condicionado para a sua casa ou escritório? A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia Ion Clean. E o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Cumpre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda! Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o CIL sempre presente. CIL, energia que se renova. CIL, todo mundo a prova. Conectada com o futuro. CIL, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. CIL, CIL. CIL, conectada com o futuro. Sintonize 86.3. É rádio Bandeirantes na faixa estendida do dial. Que os aparelhos mais modernos já tem. 86.3. Trânsito. Ouvinte Bandeirantes, a radial e a ligação Leste-Oeste tem muita lentidão no sentido bairro. A radial Leste tem 11 quilômetros difíceis desde o início até a estação Guilhermina Esperança. E somado a isso, a ligação Leste-Oeste também vai mal de ponta a ponta. O motorista precisa de 1 hora e 15 minutos para percorrer todo esse trajeto. Pela Celso Garcia, trânsito mais intenso entre o Parque Dom Pedro e a Salim, mas é um caminho que vale a pena. Tá querendo economizar? Aproveite os serviços custo zero da AutoZone. Baterias Moura a partir de R$ 459,95. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, voltando aqui, a última informação do Bruno em relação ao Bragantino, já que você é setorista. E também, você sempre está assistindo os jogos do Juventus, né? Na Javari, né? Eu não sei se o primeiro jogo era na Javari, se o primeiro jogo ainda... Eu não sei ainda, depois a gente fica sabendo sobre isso. Pode dar a sua última informação, hein, filho? Bom, craque, vamos lá. Agora o Bragantino se prepara para a estreia da Sul-Americana na próxima quarta-feira contra o Coquim Bonito do Chile. Coquim? Coquim Bonito do Chile, às nove da noite, na Bia Bichedini. Primeiro jogo é na Javari, tá, cara? Hã? Primeiro jogo é na Javari. E o segundo é... No sede do Velo Clube. Velo Clube. O Velo Clube é um clube mais antigo, né? Do que o Rio Claro. O Velo Clube, se eu não estiver errado, quem... O Velo Clube foi o... Esse Lucas Lima aí, um jogador medíocre. O que os caras acham que é bom de bola. Vamos lá, obrigado, Bruno. Fica com Deus aí, bom final de semana, boa... Boa... Boa Páscoa para você. Vamos lá, então, Pedro Ramiro, mais informação do Corinthians e depois eu vou já com o Gustavo Soler. Vamos lá, craque, para falar um pouquinho mais do Corinthians. E aí, pensando já no jogo contra a equipe do Racing no Uruguai, Corinthians vai ter as voltas de Félix Torres, que não atuou ontem, porque ele chegou... Bom zagueiro, hein? É verdade, né? Titular na seleção equatoriana. Aliás, o Arboleda foi banco no último jogo contra a Itália. O Arboleda não vai ser convocado nunca mais. Depois do que ele fez lá nos Estados Unidos, foi numa balada e tudo mais, enfim. Mas aí o Corinthians pensa... Pior é levar o menino, né? É, levou o Paes, o Kendrick Paes, jogador do Independiente Del Valle. Ah, o Capriotti falou uma coisa legal, o Velo é de 1910, o mesmo ano do Corinthians. O Aurélio é de 1910. Para quem quer estudar, para quem quer fazer cursinho, para quem quer fazer rádio, para quem quer ler o Aurélio. O Aurélio é de 1910. Eu não sei não se não é de 1º de setembro de 1910 o Aurélio, velho. Vamos lá. E aí o Corinthians deve contar com as voltas de Coronado e Félix Torres. Ontem o Paulinho estreou, voltou a jogar, na verdade, né? Depois de 10 meses. Ele tem contrato até o meio do ano. A dúvida é, Paulinho, renova ou não renova com o Corinthians? A verdade é que eu acho que o Paulinho tem que ficar até o final do ano. Tem que jogar, tem que ter as oportunidades, partir para cima. E aí tem que pensar. E ele pensa, o Corinthians pensa. Eu acho que até o final do ano para o Paulinho está ótimo. E depois ele procura o seu caminho. Agora, se ele arrebentar, se ele jogar, se ele for titular, deixa o cara continuar. Gustavo Soler, vamos lá. Informações do Palmeiras e do novo Aristotino. Vamos lá, caraque. O time do Palmeiras que está invicto a 19 jogos. Somando a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E esta temporada invicto, que eu digo, né? Durante os 90 minutos, é claro, foi derrotado nos pênaltis para o São Paulo na Supercopa. Com isso, Abel Ferreira já igualou a sua maior marca de invencibilidade, defendendo as cores do Palmeiras. E hoje ele pode bater esse recorde, chegar a 20 jogos de invencibilidade durante os 90 minutos, sob o comando técnico do Palmeiras. Para o jogo de hoje, a única dúvida está no sistema defensivo entre Gustavo Gomes e Marcos Rocha. um provável Palmeiras de Weverton, Gustavo Gomes ou Marcos Rocha, Luan e Murilo. Meio de campo de Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael Piqueires e Rafael Veiga no ataque. Hendrick e Flaco Lopes. Já o time do novo Horizontino. É artilheiro, né? É, o Flaco Lopes é artilheiro com 10 gols no Campeonato Paulista. Alguém alcança ele, Gustavo? Não, impossível. Não tem... A não ser que alguém faça 7 gols em um jogo, né? É, do Santos o Fux tem 3. É, do novo Horizontino eu não sei quem tem mais. O Romulo tem 3 também. Ah não, não dá. Ele e o Gênison, né? O Gênison fez os 3 num único jogo, né? Contra o Corinthians. É, a verdade... É... O Flaco Lopes é artilheiro do Campeonato Paulista. Exatamente. E o time do novo Horizontino, craque, então só pra gente passar, em 2012 jogou pela primeira vez uma competição oficial e garantiu o acesso da quarta pra terceira divisão do Campeonato Paulista. A primeira vez que disputou a Série A1, a elite do futebol paulista, foi em 2016. Em 2018 disputou pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2020 subiu pra Série C e agora, mais uma vez, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e já está classificado para edição de 2025 da Copa do Brasil. Um provável novo Horizontino de Jordi, William Lepo, Renato, César Martins, Chico e Heverson, Giovani, Marlon e Romulo no ataque, Vagninho e Neto Pessoa. Vamos lá, o resultado pra você é só um feeling. Vamos lá, Gustavo Soler, monstro agrado. 3 a 1, Palmeiras. Pra você, Pedro Ramiro. Palmeiras vence 2 a 0. Pra você, Bruno. 2 a 1, Palmeiras, craque. 2 a 1 no Horizontino e vamos pro break. Os Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Você que adora chutar resultados sobretudo, que ama jogar online, já pensou fazer apostas à vontade, quando quiser e ainda ter mais de mil jogos online à sua disposição? Vem pra Bet7K.com e aproveite tudo isso. Essa é a plataforma mais completa e segura para você se divertir. Acesse Bet7K.com e dê play na sua sorte. Vem pra Bet7K.com, aposte na diversão e jogue com responsabilidade. No futebol é gol, no Cicred é show. No futebol, pra gente, o Cicred é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Cicred, eu sou com ele quem contou. A tua conta é gol, eu vou. No Paulistão, Cicred, eu tô até patrocínio. Cicred, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Soccer Hospitality é a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Melquímica Arena, Fialzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheço o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Firezone. Em Recife Náutico, Timbulzone. Além dos novos camarotes, Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com, confira. Semifinais do Campeonato Paulista. Hoje sai o outro finalista. Quem vai pegar o Santos na final? Palmeiras e Novo Horizontino. O Brasparte, o precentor de esquerda da cruzão, levantou pra fraco, lápis de cabeça. É com Ulisses Costa. E comentários de Rafael Oliveira. A partir das nove da noite. Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Sousa Lima. Eficiência em segurança e serviços. Steel. Ofertas especiais Steel. Vá até uma loja Steel e aproveite. Paraflu. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Descontou no tenda atacado. Baixe o Epic e baixo preço na loja. Steel. Renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Steel. Se é Steel, pode confiar. Sicredi. Patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bet. O brilho não para. Trânsito. Atenção com as rodovias. Muitas delas congestionadas agora na saída de São Paulo. E o Rodoanel, a pior de todas agora, congestionado na pista externa, sentido Dutra, desde a rodovia Anhanguera e até a Regis Bittencourt. Para quem faz o trajeto da pista interna, sentido Perus, metade do caminho entre imigrantes e a Regis Bittencourt, também é de congestionamento. E tem mais fila no Rodoanel, entre a rodovia dos imigrantes e a aproximação a Jacopêssego, a pista externa também é um caminho difícil. Últimos dias da Páscoa, Atacadão, faça maior economia com produtos Lacta, Business Play e Garoto. Corre e aproveite, Atacadão, lugar de comprar barato. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. E aí, garotinho, você ainda não conhece a Bet7K? Você tá de brincadeira comigo? Bet7K, meu irmão, não tem pra ninguém. Então, tá na hora de conhecer a Bet7K.com. É a plataforma de jogos mais completas e segura pra você se divertir. Você pode fazer palpite sobre os jogos de futebol ou pode escolher outro jogo online pra tentar a sorte. É isso mesmo. E aí, tá esperando o quê pra você acessar a Bet7K.com? Vem logo e aproveite o bônus de boas-vindas, isso mesmo. Boas-vindas, depois estou 10, ganha 100 reais de bônus. É só usar o meu cupom, cupom NETO10. E fique ligado, garotinho, garotinho, porque na Bet7K sempre tem novidade. Mas, enquanto isso, vai acessando o Bet7K.com e use o cupom NETO10 pra desbloquear o bônus. É isso aí. Faça seus melhores chutes e aproveite o saque mais rápido do Brasil. Via Pix, aqui, se o chute é certo, o saque é garantido. Bet7K, aposte nessa. E eu sou embaixador. Tô demais. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Saiu do gol, Rafael. Ele sai, soca, fica caindo no campo de jogo. Novamente, o time do Palmeiras tenta descer do menino do Camariata que ganha. Lateral, Lázaro. Árbitro vai pro VAR. Se for pro VAR, pra mim, pênalti pro Palmeiras. Do goleiro Rafael, em cima do Murilo. Penalidade máxima pro Palmeiras e o Rafael vai tomar cartão amarelo. Vem pra cobrança, Veiga. Ele vai partir pra bola. Rafael, se movimenta em cima da linha. Veiga, pé esquerda, bateu. Gool do Palmeiras! Rafael Veiga, na cobrança de pênalti. Ele partiu pra bola de perna, esquerda, chapou pro lado de dentro do pé, bateu rasteira. Bom, Ulisses Costa, hein? Cara, Ulisses Costa tá narrando muito. Boa sorte pro Ulisses Costa hoje, pro Rafa, pro Gustavo Soler, pro Bruno, pro Pedro Ramiro, pra todo mundo da Rádio Bandeirantes. Que a gente possa fazer um grande jogo, né? E que a gente tenha um entendimento que é muito legal o que a sociedade esportiva Palmeiras tá fazendo em relação à violência no esporte. É assim que tem que fazer. Sem dúvida nenhuma, o Santos também já está na final do Campeonato Paulista desde 2016. Parabéns ao Cariri, parabéns a todos os Santistas. E que tenham um ótimo jogo. E boa noite. E tá tudo certo. Termina aqui, os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto